É, eu só estou imaginando o que está passando na cabeça desse jogador. O primeiro a cobrar numa decisão por pênaltis é muito importante. Ele está lá, bola para a cobrança. Momento muito importante, não dá para errar. Está na frente, 1 a 0. Bateu com confiança se é a menor chance para o goleiro. Está empatada a decisão, 1 a 1. 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Está bom. Zarath vai bater o segundo pênalti. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Sensacional, goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Espetacular o goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Ele é experiente em cobranças de pênaltis, não deve perder. O goleiro pulou para o lado errado. Nunca havia falado isso antes e ninguém nenhuma na ração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. Que categoria, hein? Tá, tem o pênalti como se estivesse jogando em casa. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Se ela sai, tava acabado o jogo pra ele. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. É isso aí, é marcar e comemorar. É isso aí, é marcar e comemorar. Ele fez e acabou a festa. O time conquista o título. A festança, hein? Que beleza. Vai virar a noite. Olha lá, os campeões estão fazendo festa. Hoje é dia deles. Vamos comemorar com a torcida a noite inteira. A cidade vai parar para receber os campeões. E aí E aí Abertura 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 Abertura